Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o Cosmo está queimando! Pois é, caros! Pela primeira vez vamos jogar aqui e estou muito feliz em poder demonstrar isso para vocês, Sensei Awakening. Este game que agora está disponível para Android e iOS, mas já estava disponível em servidores japoneses para PC com o nome Sensei Tencent. Eu acho que é isso, né? Como nesse mês foi disponibilizado para a plataforma mobile, a qual eu tenho acesso, Meu, eu estava para lá de ansioso para conhecer o game, para trazer aqui para vocês e chegou o dia! Já era para eu ter feito esse vídeo na semana passada, mas eu não tive condições, estava em viagem e agora que estou em casa vou poder jogar com vocês, beleza? Então pessoal, você que joga, você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, esse game é para você e você não pode ficar sem conhecer, beleza? O game é gratuito para a plataforma Android e iOS, como já falei, vai lá na loja do seu dispositivo mobile, baixa gratuitamente, joga e depois vem aqui e dá a sua opinião também, beleza? Então vamos lá, estou muito ansioso, clicar aqui em iniciar o jogo, nessa aqui é a tela padrão, vocês podem ver conforme eu mexo aqui, né? Olha só, a tela também dá um efeito e tal e esse game, ele é focado aí na história do mangá, até onde eu li, né? Ele é focado na história do mangá e a trilha sonora, ela é a trilha sonora do anime, cara, a trilha sonora oficial, então muitas músicas nós vamos ouvir, né? Coisas que vão nos deixar ainda mais nostálgico com essa versão, beleza? Então, bora lá, senta o like e vem comigo! Clicar aqui em iniciar, aí ele pede a região, né? Vamos lá escolher, Brasil, beleza, continuar, aceitar os termos, ok, e aqui ele nos dá algumas opções para logar, tá? Eu vou logar como Game Center, estou usando o iOS, vamos lá, ok, Calil Augusto, já reconheceu ali, já mostrou para mim aqui o servidor, né? A12-Libra, que é o servidor nacional, beleza! Tá, e aqui ele já nos dá as opções de... as configurações, né? De gráfico do jogo, então eu vou deixar tudo no alto, tá? Pra gente ter aí o melhor gráfico possível. Cara, estou muito, isso é muito, muito, muito bom! Pelo que eu vi, alguns reviews, tudo positivo, cara! Tá ok, então essa aqui é a tela principal do jogo, né? E já nos está pedindo ali para invocar um novo personagem, legal? Vamos lá, invocar! Esse lance de invocação é como nós conseguimos novas cartas, né? Novos personagens dentro do jogo. Esse é um game, galera, que lembra muito Final Fantasy, ele é game de turno, tá? Onde você tem uma gama de personagens, você vai ter uma gama de inimigos e ali eles vão se enfrentando, igual Pokémon também, tá? Então vamos lá, vamos escolher, vamos colocar aqui qualquer constelação... Por toda a imensidão do espaço, há uma enorme quantidade de zodíacos. E por trás de cada zodíaco está um guerreiro divino que chamamos de Cavaleiro. Procure pelos zodíacos, use o poder de Atena para invocá-los e lute pela paz no santuário! Cara, muito bom! Vocês já viram que o game está em português, né? É totalmente traduzido... traduzido... É! Algumas coisas estão no original, japonês, tal, e outras estão traduzidas. Esses detalhes, né? Essas informações aqui, pelo que eu entendi, vão ser nos passadas em português, o que é muito interessante, é muito positivo. Vamos lá? Arraste o dedo para girar a câmera. Vamos lá escolher aqui uma constelação, qualquer coisa... Invocar. Olha aí! Jabu de unicórnio! O senhor, o Jabu de unicórnio é só que se tornou de volta! Muito legal! Então, o primeiro personagem que nós conseguimos aqui é o Jabu, e aqui mostra em detalhes, né? O personagem, os seus atributos, as características... Do lado tem um texto falando quem que é o personagem e tal... Toque para continuar, beleza? Tá, aqui pelo que eu estou entendendo, é toda aquela história do Seiya, quando ele chega com a armadura, e a Saori fala pra ele que ele não... Hum... A carmã dele, né? A Seika não tá lá, e pra ele lutar, né? Na batalha da Guerra Galáctica, porque a sua irmã pode estar assistindo de algum lugar. Ela é a ladainha dessa hora e você ia participar. É isso mesmo, Alão. Ela usa aí como, desculpa, né? O poder da fundação do seu avô, que tem alcance muito longe e tal, papapá. Beleza. Beleza, então aqui nos obriga a entrar no duelo das Guerras Galácticas, ok? Olha a música! É lá, daí ele entra pra Guerra Galáctica, com o único intuito, né? De fazer com que a irmã dele acabe enxergando ele assistindo a guerra. Então aqui tá mostrando pra gente, aqui, clicar na mãozinha, pra lutar provavelmente com o Jack, né? Primeira luta do Seiya, se eu não me engano, foi com ele. É, é isso mesmo, galera. Então olha só. Esse aqui é o esquema de batalha, tá ligado? Então, olha lá, ó. Ele atacou primeiro. Aí agora eu tenho aqui do lado as habilidades que eu posso estar utilizando. Uma tá bloqueada, a outra ainda não posso usar. E o primeiro turno, né? Vai ser com o Seiya mesmo. Então, ó. Eu posso virar a tela também. Eu posso... Será que eu posso... Não, eu não consigo aproximar. Só consigo girar. Beleza. Então já vamos começar bem, né? A habilidade aqui tá parecendo que tá um Meteor Imperium. Vamos lá. Beleza. E vamos escolher em quem vamos atacar. Eu vou escolher o Jack, claro. Jack. Justo. Muito legal, né? E a musiquinha, cara, é tudo muito... Tudo muito nostálgico. Agora, ó. Agora, tá vendo aqui o símbolo embaixo do Jabu? Então significa que agora é o turno dele. Ele tem alguns golpes também. E eu vou escolher essa habilidade 2 aqui dele, aqui, ó. Uou! Cara, atacou todo mundo. Essa habilidade dele ataca todo mundo. Independente de quem eu selecionar ali. Legal, ganhamos. E subimos de nível. Estamos agora no nível 3. Massa. Recompensa. Item obtido. Ah, olha aí. Dá pra ver o que que é. Poção de experiência essencial para subir o nível dos cavaleiros. Legal. Então isso aqui a gente pode estar usando pra subir o nosso personagem de nível. Ah, ouro. Não uso pra tocar. Beleza, a gente pode usar esse ouro pra comprar itens. E diamantes, a mesma coisa. Também pra comprar itens. Legal. Então agora a gente pode chegar ali e conversar com aquele outro cavaleiro. É o Nashi. O Nashi de novo, né? O Nashi de novo, não me enganou. Ah, olha aí. Ganhamos mais um personagem. Então nós não vamos lutar contra o Nashi. Ele vai ser um aliado, né? Vai ser um aliado. Galera, eu tô muito feliz, velho. Como é bom poder jogar um game de qualidade da franquia que você mais ama na vida, velho. Então legal, legal. Ok, hein? Dá pra falar aqui com o Shun? É o Shun mesmo. Olha aqui a entrada, velho. O Shun. O que é isso? Tá, o Shiryu, ele falou que ele tá na Guerra Galáxia pra provar pro Grand Mestre que ele foi digno dos seus ensinamentos, ok? Vamo lá. Ah, pode crer, essa é aquela icônica luta, né, do Seiya contra o Shiryu, e olha lá. Mano, a música, velho. Mano. Tá, então o Kiki acabou de falar pra nós aqui, que é essa habilidade do Nash. Tinha um membro da equipe pra usar uma habilidade de aprimoramento nele. Hum, ele melhora o ataque do meu personagem, ok? Então vamo dar um meteoro aqui. É, arrancou bastante mesmo, caras. Meu, olha que legal. Meu, é tudo muito fluido, tá ligado? Hã? Cara, ele tirou a armadura. Vamos fazer a mesma coisa, dar a energia pro Seiya. Cara, o Seiya também tirou a armadura. É, agora que eu lembrei, na luta deles, né, eles lutam sem a armadura, ok. Naquela luta em questão. Ganhamos. Ah, pode crer a fraqueza do Shiryu, né? Cara, é muito legal. Dá-se a entender aqui que nós vamos jogar toda a história do Armin, do mangá, que seja, né? Pode crer que tá acontecendo as mesmas coisas que nós vimos lá. O Shiryu agora quase morre, o Seiya tem que dar o golpe lá, pá. Olha aí. Muito foda. Muito foda. E olha a música. Legal, galera. Terminamos o primeiro arco, eu acho, né? Primeira parte. Chegamos ao nível 4. Ah, e vocês viram aí que apareceu a notificação, tal, como eu tô jogando no celular, né? Não vi aonde eu consigo desabilitar isso. Então vão ignorando, beleza? Eu vou tentando subir o mais rápido possível que for aparecer nas notificações. Não liguem, não. Então vamos lá. Recompensa por subir, beleza, ok. Você completou o primeiro capítulo da história. Vamos resgatar as recompensas da missão. Recompensa. Yeah! Ganhamos o Shiryu, eu acho. É isso mesmo. Ganhamos o Shiryu. Também vai mostrando... Ah, não. Pera aí. Não entendi essa fala, eu acho que não era pra ser deles, mas tudo bem, tá aí? Se você quer saber mais sobre a história que Shiryu de Dragão e Seiya mencionaram, então vem comigo. Ok, campanha. A história bônus dá mais detalhes sobre a história principal, assim como as memórias do passado. E há muitas recompensas a serem obtidas também. Tá. Então existem histórias secundárias também, que vão aprimorando o nosso conhecimento sobre a história principal. Eu acho que é isso. O Cavaleiro de Pegasus. Ah, olha aí. O tempo volta do início da história, brinca pelas armaduras e tal. Vai contar a história do Seiya contra o Cassius pra conseguir a armadura de ouro. A armadura de Pegasus, quer dizer. Não se engane o grande. Você vai te mostrar o mesmo Cosmo! Hum! O Cross é o grande gíria. O que é o日本. Beleza. Agora que o Shiryu de Dragão se juntou ao grupo, inclua-o em sua formação de batalha. Preparar. Os Cavaleiros que você já possui podem ser utilizados em combate e podem se movimentar de acordo com a velocidade de cada um. A ordem dos movimentos está indicada acima deles. Todos os Cavaleiros possuem um atributo de velocidade, cujo valor determina a ordem dos movimentos. Dependendo da velocidade do personagem que ele vai ser escalado no momento de atacar, o turno dele. Arraste a carta pra colocar o Shiryu de Dragão na formação de batalha. Mano, olha que legal. Então, ó. O primeiro é o Nashi, porque ele tem a maior velocidade dos quatro personagens. Olha lá. Velocidade 387. E o próximo é o Shiryu com 386. Ok. Luta. Olha a música. Mesmo esquema. Vou dar a força agora pro Shiryu. E vamos usar esse habilidade 2 aqui. Olha essas animações, galera. Assistência. Cara, olha que louco. Um dá assistência pro outro no golpe, né? Legal. Beleza. Então, como ele falou, existem alguns personagens que tem esse... Perdão, galera. Que tem esse vínculo, né? Essa ligação entre o outro que pode ajudar aí nas assistências. Ok. Acho que tem como ver isso aí depois, não sei. O Nashi, eu vou usar ele nessa habilidade que dá ajuda pro Shiryu. Porque pelo que eu vi ali... Você precisa de energia pra usar habilidades. A energia é recuperada automaticamente após cada rodada. Porque pelo que eu vi ali, né? O Shiryu também, esse golpe, ele atinge a todos. Independente de quem eu escolher. Legal. Ele tá falando que a energia pra usar as habilidades são aquela barrinha que tá ali do lado, pessoal. Habilidades consomem energia. Confira o consumo no canto superior direito. É isso mesmo. Tá vendo ali? 4 e piscando 2 no canto superior direito. Significa que eu usando aqui, tá marcado 2 ali na habilidade. Ele vai gastar 2 naquele pontinho. E nessa rodada eu posso usar no máximo 4. Beleza? Meu, tira muita vida. E no Seiya, eu vou usar esse ataque básico de novo. Que deu aquela hora assistência do Shiryu, né? É isso mesmo, Alau. Tô aprendendo. Tô aprendendo. O Jabu... Beleza, ele tem aquela habilidade dele que atinge todo mundo. Vou usar ela. Beleza. Nível 5. Show. Compensa, beleza. Excelente. Você já aprendeu a usar sua energia em combate da melhor forma. Lembre-se dessa lição em suas futuras lutas. Beleza, o Cassius. Vamos lá, a luta icônica. Beleza, começando. Essa música é muito foda. É um escape. Foi todo mundo. Olha ali, agora o Cassius apareceu. Mas é a mesma coisa. Pegasus, manda um meteoro aí. Olha isso, mano. Olha essa animação. Ah, olha a vida do Cassius, galera. A vida do Cassius aparece lá em cima, ó. Tá vendo? Agora que eu notei, ó. Tá lá em cima. Ele é boss, né? Mestre. Então, legal. É muito louco, velho. Muito bem feito. Muito caprichado. Já era o dele, né, do Cassius? Já era o dele, né, do Cassius? Cara, é muito bom. É muito bem feito. Tá. Cidadela Escolha uma estrela Selecionar Sagitário Ah, isso aqui galera Deve ser a área Onde nós fazemos algumas missões específicas Diferenciadas, aí ó, duelo Mano, olha que louco esse Esse Camus Deixa eu ver esse pé Olha isso É muito bem feito galera É muito caprichado Mas tá, eu não quero saber disso aqui não Vamos tentar continuar Ó, pegue Recompensas Ó, lá em cima, ó Tá vendo? Nível 5 no canto superior esquerdo Ah, olha só Eu posso mudar meu nome Configurações Ó, vou Cara, eu vou deixar o mais caprichado possível Liga tudo aí Ok Luta pela... Vamos continuar a campanha Luta pela armadura de ouro Luta pela armadura de ouro Vamos lá, vamos falar. Ah, eu acho que agora é a luta, né, do It contra o Shun, beleza. É isso mesmo? Tá, aqui a gente vai enfrentar na primeira rodada inimigos inúteis, pelo jeito. Ah, olha ali do lado pessoal, luta automática, tá vendo piscando ali? Se eu der um tap ali, ah, é isso mesmo, olha lá. Aí o computador luta sozinho por mim. Caramba, vou ver isso. Ó, a vida do It, tá lá em cima, tá vendo? Galera, eu não sei vocês, mas eu tô adorando isso aqui, adorando, é muito bom. Wow, olha quem chegou aí. Mano, que da hora. Kyoga. O Yogi, ele chegou com a missão. De acabar com todos que estão usando a armadura por motivos vãos, né, que é, no caso, aí lutar pela Terra Galáxica. É, vamos lá. A vida do Yoga também tá lá em cima, ó. Cara, olha isso, que louco. Congelou o Ceia, mano, olha lá. Mais um pouquinho ele já é. Nível Cês. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza. Olha quem chegou, velho. Nossa, que da hora, mano. Que da hora, wiki. Perfeito. Olha a música de novo. Cara, vai ser desmonetização do início ao fim do meu vídeo, mas não tem problema, cara. Tá muito legal isso. A vida do wiki tá lá em cima. Focar nele. Focar nele. Focar nele. Focar nele. Focar nele. Eu acho que é um dos exercícios do time-lético. Eu não sei. Eu não sei! Vamos! Como você está? Será que é o personagem? Pegatou! Vem! Temos um dia deINK! Eu não tenho um jogo de vocês! Eu não tenho um jogo de brincadeira. Eu não tenho um jogo de brincadeira. Sou um jogo de brincadeira! Ele está transparente! O Fênix é o maior fênix! Ah, claro! Nossa, ainda soltou a gente Fênix ainda Armadura que revive, né? Até nisso os caras pensaram, meu Ouro-cluster! Nossa, eu vou morrer Ouro-cluster! Ouro-cluster! Pegasus! Se ele atacar o Shiryu, eu vou morrer Filho da mãe Oi, oi, você está bem? Ela está comendo a vida, velho Ela está comendo a vida, velho Já era Quase, mano, quase 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 Ouro-cluster Black Blizzard Ouro-cluster Eu vou pedir a obrigação Eu, eu coloquei Ouro-cluster 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 E-c-perto E-c-perto Ouro-cluster Ouro-cluster O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ou não é muito bem feito isso aqui, galera? Olha só! Sou eu que estou fazendo ele girar, tá vendo? Olha o cabelinho! Olha o cabelinho! Olha o cabelinho! Mano, que louco! Legal! Olha o ceia! É muito caprichado! Gente do céu! É muito caprichado! O Nashi! E essa música! Não sei se vocês estão notando, pessoal, mas vejam só! A armadura que eles estão usando não é a versão que nós conhecemos no anime! É bem parecida, tá? São bem parecidas, mas elas possuem algumas variações exclusivas pro jogo! E aqui está... Olha! Olha! Muito legal! Está muito positivo! Deixa eu ver... Informações... Ah, tá! Aí ele vai trazendo as informações... Os detalhes, né? Dá pra valer... Opa! Visuais... Provavelmente dá pra trocar... Se tem aqui visuais... Só tenho essa armadura aqui... Provavelmente eu posso trocar... Amizade, eu não sei o que que é... Mas eu vou poder ver depois com certeza... Aprimorar aqui embaixo... Ganha 3 níveis... Eu estou no nível 6... Se eu der um tap aqui embaixo no douradinho... Ah, olha aí, cara! Vai subindo de nível o meu personagem! Legal! Consigo fazer isso no ceia também? Aprimorar? Sim! Caras... Animal! Animal! Na real mesmo... Caras, eu estou impressionado... Com a qualidade desse jogo, meu! É tudo muito bonito... Tudo muito caprichado, né? E é de graça, pessoal! É mobile! É de graça! É pra você chegar lá, baixar... E já sair descendo o meteoro de Pegasus na orelha de todo mundo, velho! Então, meu! Estou trazendo só um pouquinho dele aqui... Quero continuar jogando, aprendendo mais... Se vocês quiserem saber mais dicas, né? Sobre esse game... Deixem aqui no comentário... Falem comigo... Que eu farei questão de montar vários conteúdos a respeito... Pra ajudá-los, né? Pra melhorar a sua experiência no game... Conforme eu for aprendendo também, galera! Você que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, meu irmão... Isso é obrigatório! Esse jogo, ele é obrigatório pra você! A nostalgia, o capricho, o designer, o detalhe, a fluidez... Tudo é feito com muito carinho, pelo que eu vejo... Pra trazer, né? A lembrança, a memória... Dos Cavaleiros do Zodíaco, a tona de novo... Então vai lá, baixa, joga... E comenta aqui que eu quero saber como foi a sua experiência também, beleza? Pessoal, não se esqueça de me seguir nas redes sociais... Principalmente lá no Twitter... Onde eu fico mais ativo, gosto de conversar mais com a galera, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus... E meteoro de Pegasus! Tchau, tchau!